Esta pode ser considerada a libertadores das surpresas, algumas clamorosas, tanto em sentido positivo como em sentido negativo. Uma surpresa positiva, por exemplo, foi a excepcional atuação do São Paulo frente ao Toluca, aniquilando em Morumbi o time mexicano, na melhor apresentação do tricolor neste ano, e tornando uma inútil obrigatoriedade o jogo retorno, em que o São Paulo conseguiu aquilo que eu jocosamente defino como uma vitoriosa derrota. Surpresa negativa, em outro lado, com o Corinthians, vendo os dois jogos do Nacional frente ao Palmeiras, e vendo, inclusive, o bom empate em 0x0 lá em Montevideo, eu acreditava que o Corinthians em casa conseguiria eliminar o Nacional. Na verdade, em campo, viu-se outra coisa, viu-se o Nacional que surpreendeu o Tite com uma marcação alta sob pressão, atacando desde o início e tornando-se merecedor da classificação. Mas, talvez, a maior surpresa absoluta foi o argentino River Plate, detentor do título, ser eliminado por um semi-desconhecido time equatoriano, o Independiente del Valle, fundado em 1958, que aproveitou o fator casa, venceu 2x0 lá em Quinto, e depois conseguiu, em Buenos Aires, resistir aos 90 minutos de assédios do River, e teve, a exemplo daquilo que eu brinquei com São Paulo, uma vitoriosa derrota. Vamos ver agora as quartas de final, com apenas uma certeza, um time brasileiro estará na semifinal. Não sei se será o São Paulo ou o Atlético Mineiro.